Um presente inútil? Trouxe mais que um. Eu trouxe um útil, um inútil. Aliás, dois inúteis, mas dois inúteis que tem uma história. Você era catador de latinhas, de repente trouxe uma latinha pra mim. Eu já trouxe uma latinha mais desenvolvida. Eu já trouxe uma parte que aumentou o tamanho da lata. Ah, tá. O que que é? Vamos ver. Vamos lá. Vou te dar primeiro o outro. Primeiro esse aqui. Esse é útil? É. Não, inútil. Ah, inútil também. Inútil, mas de grande valia. Olha que interessante. Ó, pra quem não tá vendo, só tá ouvindo o podcast, é uma... Pedra. São pedras, né? São pedras. São pedras dentro de uma embalagem de vidro aqui. É, mas são bonitas, não é? Simplesmente pedra. É. Mas toda pedra é bonita. É o ponto de vista, é o jeito de olhar. É. Eu sempre olho pra pedra, em vez de olhar como obstáculo, eu olho como degrau pra subir. Então pra mim toda pedra sempre foi muito bonita. E essas pedras tem uma história assim fantástica. Ah, é? Alguém pegou uma pedra e levou de presente pra uma pessoa que tinha uma doença que as pessoas chamam de tipo sem chance, câncer. Caramba. E essa pessoa levou com tanta convicção uma pedra, e essa pessoa dizia, olha, em tal lugar, se você conseguir essa pedra, a pessoa vai sarar. Antes de continuar o vídeo, eu tenho um recado pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nossos conteúdos. Tendo feito isso, muito obrigado pela sua inscrição e fique agora com o restante do vídeo. E a pessoa foi lá pro lado do outro lado do mundo e trouxe a pedra. E a pessoa pegou aquela pedra e entendeu que aquilo era a salvação. E ela mentalizou e não largava a pedra por nada. E ela resolveu o problema dela. É um símbolo, né? Virou um símbolo pra ela. Eu ganhei uma pedrinha dessa quando eu era pequenininho, quando minha mãe dizia que eu podia. Uma pedra, quando você acredita de verdade, tem o poder de transformar quando você acredita e traz aquilo pra dentro de você. Então, o símbolo é relativo. Você sempre precisa ter uma motivação pra acreditar. A minha pedra fundamental foi essa palavra da minha mãe, tipo assim, acredita e vai. Então, não importa o símbolo que você usa. Então, essa pedra serviu de exemplo pra mim. Eu ganhei uma pedra e eu acredito na força que tem dentro de cada um de nós. A pedra foi só a motivação. Agora, a fé é que traz a transformação. Quando você acredita e tem atitude... Eu tenho um livro que chama O Poder da Positividade. Tô de presente pra você também. Ah, é? Tá aí? Tá aqui. E o livro, na realidade, esse presente é útil. É a extensão da fé. É quando você acredita de verdade e põe no papel. Ou seja, põe na prática aquilo que você acredita. Fala-se em fé, não importa a religião, não importa aquilo que você... Não adianta só ter a fé e esperar, né? Toda religião é boa. Depende de que maneira que você pratica... É aquela piada, né? Do Deus me ajuda a ganhar na loteria, me ajuda a ganhar na loteria. Compre o bilhete, pelo menos. Exatamente. Se você não comprar o bilhete, você não vai ganhar na loteria. Então tá, Deus é bom o tempo todo. Depende de como é que você tá exercendo o que Ele fez pra você. Porque o Deus é um empreendedor poderoso. O que Ele faz, o verdadeiro empreendedor? Ele usa o poder pra servir, pra atender, pra poder auxiliar, pra poder proteger. Então, baseado nisso, você tem livre-arbítrio, você faz as suas escolhas. E eu escolhi acreditar na minha mentora, na força da mulher, o poder da mulher. A mulher tem um poder absurdamente grande, porque ela usa pra servir, pra atender, pra poder proteger. Até pra nascer, você depende da mulher. Nós estamos no século XXI, ainda tem gente achando que ela tem que andar do lado. Não perceberam que ela tá quilômetros na frente. É, exatamente. Então, a hora que você traz isso pra realidade, pra esse novo normal, e souber valorizar isso, uma pedra, aquilo que você acredita, os seus valores, muda o seu ponto de vista. Interessantes pontos de vista. Pra onde é que você tá olhando? Pro extrume ou pro cavalo? Então, ou seja, eu sempre olhei pro cavalo. Então, a pedra é uma motivação pra que você olhe pra dentro e fale, olha o poder que você tem de transformação quando você aprende a acreditar. Então, alguém trouxe pra você um presente inútil. Mas, dependendo do jeito que você olhar, aquilo pode transformar, não só aquele dia, aquela situação, mas toda a sua trajetória durante o tempo que você fica aqui. E você ainda vai embora deixando o legado, aquela sementinha que você deixa no coração do outro, quando você já faz com a intenção de proteger, de somar, de auxiliar, de acrescentar na vida do próximo. Então, essa pedra, com certeza, é presente inútil, que a hora que você pôr na sua mesa e lembrar do que eu tô contando pra você, a história da pedra... Vou colocar aqui atrás e vou sempre lembrar. E você vai ver que ela se torna útil à medida que você entende o poder da mentalidade, o poder da positividade. É isso aqui, ó. Mas, sabe, esse poder... Rufino, Rufino, eu sempre me achei... Rufino... Rufino, eu sempre me achei... Rufino...